Joanete é um trocinho que é pequenininho, mal danadinho. Você gosta, né, de falar disso, né? Eu gosto de Joanete. Quer dizer, eu não gosto de Joanete. Você gosta de falar. Eu não tenho Joanete, mas eu... Ainda bem. Nossa, essa unha tá mal feita, hein? A unha eu não sei, é do Joanete. Joanete. E a Joanete, por que a gente gosta de falar de Joanete, gente? Porque a gente vê que tem muito... É comum, né? É muito comum. Mas tem muitas pessoas que ficam constrangidas com a Joanete, sentem dores e não sabem que tem como resolver, né? Sim. Eu às vezes acho que vai resolver com aqueles massagens, com o aparelho. Se for Joanete mesmo, não vai resolver. Isso aqui é Joanete mesmo, né? É, tem vários. Cátia, tem inúmeros tipos de Joanete, como tem cada pessoa de um jeito, né? É, mas tem aqueles casos que os dedos ficam todos encavalados, né? Tem. Tem pessoa que tem Joanete e ele, com ou sem Joanete, os dedos do meio, somente mulheres depois da menopausa, homem tem também. Mas é mais em mulheres, pode dar uma deformidade nos dedos menores. Dedo em garra, dedo em massa, né? Agora, por que que mulher tem mais? É o sapato que a gente usa? Com certeza. É? Com certeza. Tem dois fatores, né, de Joanete. É genética, que tá mais do que provado, e mau uso de calçado. É, aqueles bico fino. Apesar que o meu é bico fino, gente, mas eu pego o sapato sempre um tamanho maior. Então, o meu dedo tá aqui, ó. Então, na verdade, o bico fica vazio. Você precisa ter o sapato e ter uma pré-disposição. É. Agora, tem mulher que gosta de usar sapato pequenininho, pra aparentar que o pé é menor. Comum, era muito comum antes, né? É. Antigamente. As orientais, né? As orientais, mas não era só oriental. A minha mãe, por exemplo, ela usava... Usava? Ela falou pra mim que eu usava sapato dois números menor do que achava o pé grande. Então, as senhoras antes faziam isso. Só louca, né? Mas aí o pé fica todo torcido, né? Horrível. Horrível. Nossa, é Maria. Horrível. Vamos para os nossos mitos e verdades. Tem as perguntas também que a gente já vai responder, ó. Pode haver Joanete no dedinho? Pode, mas aí não é Joanete. Chama Joanete de Sastre, Cátia. Joanete de Sastre. Dói mais que o outro. Mas fica um ossinho embaixo? Quinto metatarso. Quinto metatarso. Posso mostrar aqui? Pode, claro. Ó, quinto metatarso, ele em vez de ser reto, ele fica valgo, pra fora. Bate no sapato, forma uma bursite. Comprime a pele entre o osso e o couro do sapato. Extremamente dolorido. Isso ocorre muito também com deformidade do quinto dedo. Aquelas mulheres que têm o dedo rodado. Ah, ser invertido, né? É, dói muito. Isso é cirúrgico. Quando dói muito, tem que operar. Mas é hereditário isso também? Não. Como o Joanete não? Não, não. É mau uso de... É, não. Eu não vejo, assim, mãe, filha. É uma particularidade da formação do pé e também o sapato que ela quer, que nem você falou, quer usar. Bico fino no tamanho normal que você usa. O pé fica largo e ela quer usar o bico fino e acaba machucando. Esse dói muito. Chama Joanete de Sastre. Tratamento disso, quando é muito crônico, não é uma coisa que você usou um sapato um dia e realmente tem essa deformidade, é cirúrgico. E fica uma cirurgia ótima. Dói muito pra fazer a cirurgia? A dor de cirurgia de Joanete é outro mito. A dor de cirurgia de Joanete é outro mito. Alguém vai perguntar, porque todo mundo me pergunta. Doía muito. Porque não tinha ainda como fazer a náusea. Mudou tudo. Não vou falar pra você que não tem alguma dor, mas é controlável. Mas a dor que você tem constante é muito pior? Muito pior. Aí é outra história. Vamos ver mais uma. Espaçadores de silicone corrigem o Joanete. Não. Nem o de silicone nenhum, porque tem de silicone. Tem de quantos materiais? Tem de 200 tipos. Não corrija. A gente usa, em alguns casos, em pós-operatório, ele ajuda a gente a usar, a manter a correção. E até tirar um pouco a dor no pós-operatório, mas não corrige nada. Em vez de usar esse espaçador, não vou precisar fazer nada. Mas você pode ter um Joanete discretíssimo, e aí você usando isso até, talvez, evite um pouco. Mas Joanete mesmo, instalado, aquele que dói, não adianta usar isso. Não adianta nada, né? Vamos ver mais um. Crianças e adolescentes não têm Joanete. Tem. Criança tem Joanete? Tem. Tem, chama Joanete infantil. É uma má formação. Não é um Joanete como o da mulher adulta, madura. É um Joanete de má formação. Uma má formação dos ligamentos da cápsula do dedão com o primeiro metatarso, pode ter. E juvenil é mais comum. Juvenil é mais comum do que infantil. Aquele Joanete, em vez de ser de mulher, assim, depois dos 30, 40 anos, tem aquelas mocinhas com 14, 15 que começam a ter Joanete. Esses são os piores. Terrível. Porque começou tão cedo, quando tivesse 60 anos. É, e que não é o assunto aqui. Mas esses são cirurgias diferentes. Tem várias, mas a gente usa uma que se chama lapídeos. É uma cirurgia diferente para esse tipo de Joanete. Porque aí a moça, quando tem, assim, uma idade já de 30, já tem um Joanete enorme, entendeu? Então, a correção é diferente. Mas dá para fazer também. Dá para fazer. Vamos ver mais uma. O pé pode diminuir de tamanho após a cirurgia da Joanete? Não só pode, como diminui. Mas diminui porque você corrigiu, né? O estreito. É, o pé, o cara não consegue, a mulher não consegue, o homem, tem homem também com Joanete. Não consegue calçar aquele pé lá. Esse que eu te expliquei do Joanete do quinto dedo, sempre diminui um número. Porque é muito, o cara usa um número ou dois maior. O pé, não é que às vezes o pé diminui de tamanho. Ele volta a ser o tamanho que ele deveria, nunca deveria. Ele sai daquela forma errada, né? Exato. Então, normalmente diminui o uso do calçado, a pessoa consegue usar um número menor. Não quer dizer que o pé tenha diminuído. Talvez ele voltou a ser o que ele deveria ser, né? É que com o passar do tempo, conforme o Joanete vai crescendo, a pessoa buscando um conforto maior, vai consumindo um sapato. Mulher, depois da gravidez, aumenta o pé. Assim como a gente aumenta a cintura, aumenta o pé de mulher depois da gravidez, é muito comum aumentar o número. É muito comum. Doutora, eu tive dois filhos, agora meu pé cresceu. Não é que cresceu, enche a uma lacidão ligamentar e aumenta o pé. Gente, a gente nasce, depois a gente só envelhece, né? E vai envelhecendo o corpo e vai todo mundo ficando. Não tem jeito. Vamos ver mais um. A cirurgia de Joanete é muito dolorosa. Você me perguntou. Então, não é... Já foi, né? No passado, ficou esse mito. Era muito doloroso, porque... Não era especialista que operava. O cirurgião plástico operava Joanete. Você não é estopedista, né? Não, mas antigamente o cirurgião plástico operava Joanete. Não há muito tempo. Mas não mexe com o oço? Não tem que ir. Não mexe, mas antigamente era uma cirurgia que o cirurgião geral se metia, fazia. Há muitos anos isso. Não é, Diego? Uns 40 anos atrás. E doía muito mesmo. Mas hoje a gente controla muito bem. Ninguém reclama mais de dor por causa disso. Mas como que é feita a cirurgia? Ai, cara. Desgraça o outro? Agora você vai complicar. Tem... Tem mais de... Eu gosto de complicar também. Tem mais de 150 cirurgias de Joanete. Tudo isso? Isso aqui quer dizer isso. Quando tem muita cirurgia para a mesma coisa, é que nenhuma é muito melhor que a outra. Vai do gosto do cirurgião, vai da experiência. E a gente... Para a Joanete, vamos dizer assim, de mulher madura, né? Vamos dizer, 35, 40 anos. Normalmente isso aqui é o primeiro metatássio. Ele fica varo. Varo é assim, para lá. E é ele que desvia. E aí o dedo vai para cá. Então isso tem que ser corrigido. Tem várias formas de fazer. Mas não se desgasta, não? Desgasta o osso. A gente faz um corte nele, que pode ser na parte da frente dele ou na parte de trás. Fecha uma osteotomia proximal ou distal e coloca isso reto. Isso corrige o Joanete. Além da parte mole. Tendão, ligamento... Você vai ter que analisar tudo que foi danificado. Isso, é alacarte. É alacarte. É um trabalho de... Cada mulher... É, você tira uma radiografia em frente e perfil com carga, que a mulher é de pé. E aí você, olhando a radiografia, faz uma medição de uma série de ângulos e vê se tem artrose. Às vezes a mulher tem essa junta já destruída. Já vai ter que fazer outro processo. Outra cirurgia, porque a dor dela não é... Por isso que pode ser com um tempo maior ou menor a cirurgia, depende do estado que está... Exato. Então, é... E a recuperação também. Não, não tem... O que dá errado é isso. O pessoal fala, ah, porque volta, porque volta. Pode acontecer. Às vezes você faz tudo certo e às vezes acontece. Mas é raríssimo. O que acontece, às vezes, é que é mal planejado. A pessoa... O cirurgião fez mais ou menos. Isso. Não é a mesma coisa para todo mundo. Se você fizer a mesma coisa para todo mundo, se o arsenal for muito estreito de opções, você não vai ter bom resultado. Resumindo, se você tiver na mão do cirurgião que não seja tão bom assim, aí a complicação é maior. Porque tem que estudar a vida toda. Tem. Médico ou não tem jeito? Médico é assim. Quer dizer, você fala assim, ah, eu vou ser professor. Vai estudar a vida toda. É médico, vai estudar a vida toda. Se quiser atuar de uma maneira que te dê satisfação pessoal também, você precisa fazer isso. Senão... Mas isso se a gente escolhe uma profissão por amor. Porque tem que ser desse jeito, porque senão... Sim. Infelizmente, a gente hoje, às vezes, não vê isso, né? Mas deveria ser assim. Por isso que a gente... Com qualquer uma, mas com gente que mexe com isso, que a gente... Com vida, né? Aí é complicado. Mas ainda, é verdade. Vamos ver mais um mito ou verdade? Joanete operado sempre volta. Esse tá gigante, hein? É. Esse não é gigante. Não é gigante? Você não viu gigante. Fica comigo um mês lá no consultório. Tem maior que isso? Hã? Tem maior que isso? O Cátio, tem joanete que não é por causa de sapato. Tem uma doença que se chama artrite reumatoide, que deforma e dá um joanete, é monstruoso. Eu já vi um joanete terrível, grande, mas ó, aqui tem até uma emenda aqui. Que esse dedinho é por cima desse, esse por esse, esse desse, esse por baixo. Exatamente. Tem isso. Aí é que é terrível, né? Então tem tudo que você puder imaginar. Não tem em ortopedia, em medicina, não tem em regra. Não é matemática. Tem tudo que você puder imaginar, você pode ter. Por isso você discute que volta. O joanete operado sempre volta. Então, acabamos de falar. Não é assim. Isso é mito. Pode acontecer. Toda vez que você faz um procedimento médico, cirúrgico, você pode ter bom resultado ou não. Você pode tomar uma aspirina, ter um choque anafilato. Pode. Um bilhão de pessoas tomam, não acontece nada. Não é assim? Ou eu tomei a vida toda, não aconteceu nada. Amanhã eu tomo e tenho que ir para. É que nem você ir num balcão, comprar uma passagem para Paris e perguntar se o avião vai cair. O cara vai falar para você, olha, a rota... Não, né? É, não é assim. Normalmente não cai. Quando cai é uma desgraça, não é? Para você foi 100%. Você não vai ver só. Ninguém deixou de viajar de avião por causa disso. Mas acho que em relação à cirurgia, a gente não tem que pensar se pode voltar ou se não pode. É a necessidade que eu vou ter de fazer agora. Por que que eu preciso fazer? Exatamente. Se tem necessidade, escolha bem quem vai fazer. Sim. Se um hospital razoável e não tem... A chance de você ter alto, bom resultado é muito grande. Agora, um pós-operatório, porque aí esse depende só da gente. Não, depende também da orientação. Não, sim, mas assim, não adianta você me orientar e eu não fazer. Não, não. Mas aí eu nem estou me passando pela... Senão, isso aí eu não... É verdade, mas tem muita gente que acha que... Ah, eu vou operar? Depois de uma semana eu já volto às atividades normais, já posso ir para a academia. As mulheres perguntam para mim quando vão poder usar salto alto e ir no shopping. A primeira pergunta. Essa é a primeira? A primeira. Primeira pergunta. Você nem fica brava. Não, eu nem ligo mais, eu já estou acostumado. Já volta e a gente vai tirar as dúvidas. É, mas ele está acostumado porque para ele já é, vamos dizer assim, normal no sentido de ouvir sempre. Voltando com o doutor Maluf, vamos para as dúvidas que surgiram? Olha, a primeira de quem é? Da Simone. Tem um joanete no dedão do pé direito e sinto que meu dedo ficou dormente depois que a joanete parece mais avançada. Isso da joanete mesmo pode ser outro problema? Bom, pode ser qualquer problema. O dedão é raiz L5, L5. Você pode ter uma hernia de disco e ter formigamento no dedão, por isso. Mas com o joanete, por que muitas mulheres reclamam, homem também, de dormência? Porque tem um nervo, chama nervo sensitivo do hálux. Ele passa exatamente aqui. Quando isso aumenta, ele fica comprimido contra o osso e ou contra o sapato também. Pode dar dormência no dedo e dor, choquinho. E o pior é quando dá dormência, você nem sente quando está apertando muito o sapato. Pode machucar o dedo. A sensibilidade diminui, né? Principalmente em pacientes diabéticos é perigoso. E aí, pior? Pior. Então, Simone, vai no ortopedista para saber direitinho o que é isso, né? Com certeza, tem que ver. Quando tem, assim, lesão neurológica, é uma indicação de operar. Também, né? Vamos ver mais uma. Alice. Sempre tive joanetes nos dois pés, mas agora estão doendo demais. O médico disse que tem que fazer uma cirurgia, que ficarei sem mexer meus dedões. É. Isso está certo? Posso operar os dois pés ao mesmo tempo? Então, isso é uma exceção. O que que provou? Eu não sei o que que aconteceu com a Alice, né? Mas ela, por exemplo, se for aquele caso que eu te falei de artrite reumatóide, há uma destruição muito, muito grande da articulação. Então, você tem que fazer uma cirurgia que se chama artrodese. O que que é artrodese? Você fixa, põe na posição e fixa com placa e parafuso. Você deixa ele fixo? Fixa, para de doer e para de deformar e não tem outra coisa para fazer. Eu só vejo, pode ser isso, né? Fora isso, não tem indicação. Então, deve ter uma destruição, além de ser um joanete muito grave, pode ser por uma doença tipo artrite reumatóide ou outra colagenose. E tem uma destruição grande com uma deformidade, não tem jeito, tem que fazer artrodese. Mas tem que fazer a cirurgia, porque se não fizer, vai piorando. Se não fizer, vai piorando. Não sei se é esse o caso dela, mas não parece que seja. Agora, ela fez uma pergunta, Alice, que muita gente deve perguntar também. Se pode operar os dois pés ao mesmo tempo? Assim, poder pode. Mas ela não aconselha? Não, não é isso. É um tempo de cirúrgico maior, por exemplo. Às vezes é uma pessoa de idade. Como é que ela vai fazer no pós-operatório? A gente põe um sapato, que chama sapato de baruc, ou uma bota RoboFoot. Eu prefiro o RoboFoot. Aquela botinha quando eu toque o pé. Você imagina, uma senhora... Os dois, eu sei. É, 65, 70 anos, com os dois pés. Dá pra pisar, mas é um pouco desagradável, né? Além do... Pode cair isso, mas... O tempo cirúrgico é o dobro, no mínimo, não é? A morbidade é maior. Se for possível, melhor operar um, depois o outro. Opinião pessoal. Não é regra. Não há uma regra na ortopedia, na cirurgia do pé, que você deve operar um só. Ou dois. Ou os dois. Mas quanto mais tempo você fica na mesa cirúrgica, mais anestesia, mais risco, né? Exatamente. Mas alguém vai falar, bom, mas é uma vez só. Depois eu vou ter que tomar outra anestesia. Então, tudo tem vantagem e desvantagem. Vale você pesar se tá valendo mais. O médico, você precisa conversar com a paciente. E tem umas que fazem questão de operar os dois. A gente opera, explica, orienta e se quiser operar os dois, opera. Não tem problema. Então, Alice, conversa direitinho com o seu médico. Pra isso, leva tudo anotadinho, senão você esquece na hora. Não é verdade? Exatamente. Leva anotado, pergunta pro médico. Eles falam assim, ah, mas tem médico que não dá espaço de conversa. Muda de médico. Muda de médico. Muda de médico. Tem conversão. Ah, mas é SUS. Muda do mesmo jeito. Gente, essa visão que, ah, eu tô no SUS e é de graça, se tá pagando, tá pagando caro. Então, de graça não é. Não. Não é verdade? Não tem dúvida. Vamos ver mais uma. Karin, tenho 28 anos, participo de competições de corrida e sofro com o João Neto nos dois pés. Novinha, né? É. Nos últimos meses, sinto muita dor e percebi que elas estão aumentando. A cirurgia pode prejudicar o meu rendimento no futuro? Então, essa pergunta é muito interessante. A gente recomenda, eu tenho muita paciência aqui que é corredora mesmo, ela gosta. Gosta de correr 15, 20, maratona. Se você operar a Joanete, vai, a tua performance, o Joanete, você vai falar, bom, mas a Joanete não pode doer e prejudicar a corrida? Pode. Mas se você operar, a performance não é igual. Você tem um pouquinho de perda de força do dedo. E é bem no dedão que você tá no dedão. No dedão, que é o dedão único que a gente usa. O impulso é extremamente importante. Então, você vai perder um pouco de impulso. Vai perder um pouco de força no dedão. Então, se você quer correr muito, é muito alta performance, quer apostar corrida, quer baixar tempo, a gente fala, corre tudo o que você quiser, depois opera o Joanete. E ela é nova, né? 28 anos? Não, então, o que eu te falei, tem Joanete com 28 anos, daquele tipo juvenil. A cirurgia dela é uma cirurgia grande, tem que fazer aquele lapídeos que eu te falei, que não dá pra explicar aqui, é uma cirurgia maior. Se quiser alta performance em esporte, opera depois que não for mais atleta. Mas começa a doer cada vez mais também, né? Tem pessoa, Cátia, que tem um Joanete enorme e fala pra mim, eu não vou operar porque não me incomoda nada. E não dói? Ela fala que não, a dor é muito pessoal. E tem outros que tem o Joanete, que eu falo, mas isso dói? Doutora, eu não aguento mais, eu morro de dor. É assim. A gente, no começo do programa, a gente tava brincando e eu a Dema, porque a gente comentou que tem gente que tem Joanete e fala que muda o tempo, a Joanete dói. Tem. É verdade isso? É verdade. É verdade, porque o osso, ele é sensível ao frio. Você pode ir, quando você vai em lugar frio, você vê que às vezes aquele lugar que você machucou, que você bateu, dói mais mesmo. Aí o dedinho do pé, porque aquele dedinho que a gente, a gente que foi criança ter, esfolava na calçada, andando de bike, arrancou um teco do dedo, aí tá. Tá entortadinho no dedo. Acontece mesmo. Acontece, né? Então, Karen, conversa com o seu médico e analisa o que o Dr. Maluf disse. É melhor você fazer toda a sua corrida e depois opera. Depois opera. Vamos ver mais uma. Jéssica, qual remédio caseiro é indicado pra aliviar as dores do Joanete? Eu acho que ela não quis dizer pra curar o Joanete. É aliviador, né? É aliviador. Ela deve ter usado, usar sapato e fica às vezes vermelho, né? Então, pode, água morna ou gelo, se tiver aquele latejando, assim, for agudo, chegou da balada, tá aquela, agudo, gelo, né? Agora, se for uma dor mais crônica, uma água morna, uma pomada anti-inflamatória. Também ajuda, né? Ajuda, repouso, né? E se precisar, tomar um remédio, mas aí sempre com prescrição. Agora, tem o sapato certo pra Joanete também, né? Onde tem a Joanete, tem um tecidinho. Ele ajuda de verdade? Ajuda, se for um sapato, assim, que tenha, no lugar onde tem atrito, ele for atritar menos, for mais suave, melhora. Não quer dizer que substitui a cirurgia se necessário. Não, não. Quando tem Joanete mesmo, ele tá doloroso, não tem jeito, o tratamento é cirúrgico. Não tem jeito. Vamos ver a última pergunta. Daniele, tem o Joanete no pé direito, mas sinto dor raramente. Posso fazer a cirurgia visando só a parte estética? Então, olha lá. Então, é assim, depende. Se você for ver no livro, no livro, a gente não opera a Joanete que não for extremamente dolorido. Se a paciente, a gente tenta sapato. Isso é uma verdade. Mas eu, no consultório, já tive um monte de vezes pacientes jovens, uma mocinha que me vem à cabeça, assim, uma que era filha de um general, ela era muito bonita, uma moça de 20 anos, e se eu olhava o pé dela e ela, não dá. Não ornava? Não, não, não. Ela tinha um pé enorme, horrível. Todo torto, Joanete? Doutor, eu nunca fui à praia, nunca pus um biquíni porque eu tenho vergonha. Quer dizer, não vai fazer? Dói seu pé? Não dói, mas eu não consigo viver com esse pé. O que você vai fazer? O pé. Então, eu operei essa moça. Ficou bom? Ah, ficou melhor, muito melhor do que era. Ela tá feliz até hoje. Então. Mas, então, você vê. Então, eu tô falando uma coisa aqui. Agora, eu posso ter o pé do mesmo estado que o dela e um pra mim não me importa, tudo bem. Exatamente. É o quanto aquilo atinge cada pessoa, né? Então, na verdade, assim, a gente opera assim quando dói. A premissa é essa, mas não é sempre possível. Às vezes a pessoa tá incomodando a parte de vida dela, até psicológica. Eu tenho uma moça de 20 anos que nunca foi à praia por causa do pé. Eu falei, eu operei ela tranquilo. Não tem dúvida. E a vida dela com certeza mudou, né? Ela tá feliz na vida. Então, tá vendo? Então, Daniela, se é o teu caso, conversa com o médico também. Eu acho que tudo aquilo que impede a gente de ser feliz, de ter qualidade de vida, a gente tem que mudar. Mas eu já tive também paciente que vai com uma coisinha assim e ela acha que aquilo é o grande problema da vida dela, né? Aí a gente manda pra outro lugar. É tempestade em copo d'água. É. Aí fala, olha, você vai ver a parte psicológica e tal. Que também é importante. Muito. Até eu acho, porque sabe que muitas vezes a gente encana, que pode voltar, não digo só em joanete, em qualquer outro problema. E aí, também aquela outra ajuda, que parece secundária, mas não é secundária, são todas essas ajudas importantes de cuidar do psicológico com o psicólogo, ajuda a gente a ficar mais equilibrado, né, doutor Malu? Tem pessoa que é isso. O tratamento dela não é o joanete, é outro, né? É o psicológico. É o psicológico. Olha, vou te passar os contatos do doutor Joaquim Maluf Neto, que é ortopedista e traumatologista, mas gente, vá ao médico, o que a gente faz aqui não é diagnóstico, o doutor Malu não tá vendo o caso de verdade. Quando a gente analisa os casos aqui, a gente passa pro doutor Malu, ele fala de uma forma abrangente, quem vai fazer o diagnóstico, a gente fala qual a melhor saída pro seu caso, é o médico, quando estiver frente a você. Se quiser conhecer um pouco mais do trabalho do doutor Joaquim Maluf Neto, é só acessar www.cfor.com.br. Obrigada mais uma vez, viu? Prazer em te ver. Sempre meu, viu? Obrigada mesmo. Obrigada.